O Jardim de Alá, que liga a lagoa Rodrigo de Freitas à Praia do Leblon, é um dos mais belos lugares do Rio de Janeiro. Foi construído em 1937, 15 anos depois da abertura do canal que o divide ao meio. Tem pês, burranvis, caramanchões, coretos, pérgulas, quiosques, gente sonhadora. Bem, na verdade é um lugar como qualquer outro, mas permitam que eu me apresente. Aí estou eu, a pobre estátua branca, em repouso eterno no Jardim. Já tive meus dias de glória, mas hoje, sem braço e sem nariz, não passo de uma simples observadora da comédia humana, sem compromisso com coisa alguma. Daqui do meu ponto, observo os humanos que circulam pelas imediações. Não digo que cheguei a gostar deles, mas também não desgosto. Eles podem possuir as melhores intenções do mundo, mas se tornam perigosos quando não conseguem obter o que desejam. E estão sempre desejando coisas. Esse anezinho e seu peixe fugidio podem servir como retrato para a maneira como vejo todos eles. Pescadores ansiosos para terem nas mãos o peixe que coubiçam. É assim que eles são. Ávidos, desajeitados, geralmente cômicos. Ah, não podemos esquecer os pobres. Eles andam por aí aos montes, aparentemente livres e à vontade, como se já tivessem chegado a bom entendimento com os ricos. O que, evidentemente, não é verdade. Que o digam os zelosos e bem armados partidários da eterna vigilância. Aí está novamente a nossa amiga sonhadora. Vamos deixá-la em paz. Que siga seu caminho e resolva sozinha seu próprio destino. A nossa amiga sonhadora. A nossa amiga sonhadora. A nossa amiga sonhadora. Obrigado. Oi. Oi. Aquele cara subiu naquela água essa madrugada. O que foi que houve com ele? Deve ser algum maluco. Ou então algum filósofo. Acontece dessas coisas por aqui. Será que ele está passando mal? Quem é que pode passar bem hoje em dia? E ninguém faz nada para ajudar aquele cara? Bom, eu fui lá. Falei com ele. Puxei conversa com ele. Ele não falou nada. Eu acho que não está interessado. Com perdão da má palavra, ele que se dane. Ah, como é seu nome? Denise, e o seu? Eu sou Alá. Você mora por aqui? Não. Mas eu moro. Eu moro. Eu moro. Eu moro. Eu moro. Neuza, vem cá, vem ver o mundo à nossa espera. O ar está cheio de promessas esplêndidas. Bobagem, é um dia como o outro qualquer? Para o mortal comum pode ser, para mim não. Todas as coisas de vidros lugares, vibrando de vida. Ou será que o vibrante sou eu? Ah, Flávio, só você mesmo vai me tirar do banho, né? Olha, olha, olha. Até o Tarzan apareceu. Olha lá, olha lá, Neuza. Estou ali, esperando você, em cima da árvore. O Tarzan é comigo mesmo. Cadê? Cadê? Nada como um homem nu para começar o dia. Não fique transitado, Mariluzinha. O homem está de tanga. Ah, Flávio. Que decepção. Tipo em tocha em frente. O que você queria de um Tarzan brasileiro? Não é que fosse um Apolo? Não. Eu prefiro a paisagem. Sim. Sem figurantes. Se eu tivesse poder, eu bani o homem da natureza. Neuzinho, Neuzinho, me presta o binóculo. Quero ver aquele trio lá embaixo. Trio? É o teu sócio? É. Ele mesmo. Está lá. Feito um reizinho. O gordote da ponta parece inglês, não é? Não. A rainha morreria de vergonha. Mas o que é gringo é? Está na cara. E a Zinha? A Zinha está correndo atrás da dólar. Como nós. Ah! Ah lá, Zilda. Me presta aqui, me presta aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Flávio. A Zilda está cada vez mais parrodinha, hein? É. Graças a nós. Os patrões. Seu ingrato. Ela saiu para comprar pão. Para nós. Chega de perfeições, vai. Eu quero ler o meu jornal. E eu vou terminar o meu banho. Ei, moço. Você está se sentindo bem? Quer descer daí? Ih, esse homem é maluco. É melhor a gente pedir ajuda. Se eu passear aqui é uma história de novo, é melhor nem falar. Deixa de bobagem. Eu sei o que eu estou fazendo, Zildinha. A gente vai se dar bem. Ai, Jorge. Você está querendo mesmo me transformar em bandida, hein? Zildinha. Ah, se eu ceno um pouco. A gente não pode ficar nessa. A gente tem que dar um golpe. Eu não vou ajudar você a assaltar a casa do meu patrão. O Zilda. Ai, me deixa. Me deixa que eu já estou atrasada. Vai, vai. Vai. Vai, escrava. Volta para a escravidão. É disso que você gosta. Você nasceu para isso? Balandeia o rabo dos ricos. Vai para a cozinha, neguinha. Você é repórter? Não sou estudante. Eu estou fazendo um trabalho sobre o Jardim de Alá. Ah, eu conheço bem essa região. Se você precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Posso saber o seu nome? Denise. E o teu? Danilo. Onde você mora? Mora ali. No conjunto dos jornalistas. Eu também moro ali, no segundo andar. Eu me mudei hoje para cá. Eu morava na Cruzada. Ah, que bom. Eu estava precisando de informações sobre o que disse aqui. Ah, né? Tem uma amiga minha me esperando. Assunto de trabalho. Qualquer coisa, você dá um toque. Tá bom. Como é que você adivinhou que eu já estava morando aqui? Pelo faro. Então, como é que foi? E nada de espetacular. Também não era para ser, não é? Tese universitária é isso mesmo. Você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que pesquisar, tem que se chatear. E não acontece nada de espetacular. Por isso que eu não estou gostando. Se você quer coisa espetacular, então vai trabalhar como trapezista no circo, não é minha filha? Trabalho intelectual é isso mesmo. É frio, é sem emoção. Por que você está tão nervoso, hein, pai? São os jornais. Eu não posso abrir um jornal que eu fico logo derretado. Olha aqui, ó. Você está vendo? Olha aí. O tal de Kurbachov não sossegue, enquanto não transforma a União Soviética num país imperialista. Ai, pelo amor de Deus, Kurbachov de novo. Uma moça formada não quer saber de nada. Você devia prestar mais atenção a isto. É o que de mais importante está acontecendo no mundo. Oi, Jorge. Espera aí. Oi, Jorge. E hoje? Guarda essa moamba aí pra mim. Boa vez, cara. Poxa, bicho, os homens estão andando aí fora. Guarda pra mim e depois te adianta uma grana, tá legal? Tá. Mas tu vai aonde, hein? Guardado, tem fantasma. Não, lá não. A última vez que você guardou, lá eu me perdi daquela merda. Guarda em outro lugar. Porra, eu vou levar alguma coisa nesse bagulho? O mandato também faz parte da sua tese? Antes fizesse. O que é que há com você? Não vai mais escrever a sua tese? Ou é porque eu falei no tal de Gorbachov? Não estou conseguindo me interessar pelos mistérios do Jardim de Alá. Mas não é mistério nenhum, minha filha. Você que fantasia as coisas, a realidade é simples. É só você se enturmar, como vocês costumam dizer. Já sei pai, já sei. De um lado estão os ricos, do outro os pobres. Os ricos exploram os pobres e os pobres quando podem reagem. Acertei? Pois é, isso mesmo. O que é que há com você? Meu carro desgovernou e bateu num poste. É, Denise, você disse que queria aprender a dançar. Eu paguei um curso de dança, você abandonou. Depois disse que queria aprender línguas. Eu paguei. Você abandonou. Depois queria ser surfista e foi trabalhar numa botiga com jovens alienados. Aí largou tudo. Afinal, você disse que estava resolvido a terminar o seu curso. Ótimo. Agora que você ia apresentar sua tese, você disse que o carro bateu no poste. O que é isso que você está fazendo? Tentando o efeito Narda. Quem é a Narda? A mulher do Mandrake. Bem, chega. Bom dia, senhor. Já sei. Dois ovos quentes de 45 segundos. Não. 30 segundos. Ah, então mudou? Escuta, a Brenda já acordou? Não, ainda não. O resto é de sempre, tá? Não, ainda きます... Não, est分 вам humility. É? Não, está bem. Não, ainda. Olha aí, ó. Outra vez. O quê? Cocaína. Que é isso, Neuza? Essa palavra não é pra ser pronunciada assim. De qualquer maneira. Mas não interessa, Flávio. A Brenda não tem estrutura pra isso. Fuminho, de vez em quando, no bem é normal. Mas isso não. Ela ainda está muito vejo pra isso, tá? Tá bem, tá bem, tá bem, Neuza. A gente vai tentar encontrar uma maneira inteligente pra solucionar o problema. Tá bem? Antes, uma coisa. Como é que você conseguiu pegar isso? Quê? Entrou no quarto dela, é feito um ladrão. Ela não deu por falta, não, é? Não. Eu sou bicho, eu estou por sal de fruta. Sal de fruta. Tá bom, vai, Neuzinha. Dá um tempo, vai. Dá um tempo. Dá um tempo, Flávio. Dá um tempo. Daqui a pouco ela está velhinha, murcha e com o nariz esburacado. Ah, Neuza, você está assistindo muito o filme de horror, sabia? Ah, vamos tomar um café, vai. Já que você estragou com o meu jornal. Oi, pai. Oi, mãe. Oi. Não sei se eu vou poder comer direito, eu estou com uma ardência no estômago. Toma um pouco de sal de fruta. Que caras são essas? Vocês estão com a corda toda hoje, né? O negócio é o seguinte. E a confecção, você já se resolveu? Já. É a minha mesmo. Eu vou ser uma estilista de moda. Eu acho que é um negocinho futuro. Nunca soube estilista de projetos além, Neuza. Pode parecer uma besteira e acaba se transformando em um sucesso. Obrigada pela besteira. Tchau. Tchau. E aí. Me sou. Veio conhecer o AP. Conhecer o AP é o cacete, Danilo. Tô precisando da tua ajuda, rapaz. Você tá sempre aflito, negão. De que que se trata? Eu vou direto ao assunto. É um golpe. Eu tô armando um golpe, tô precisando da tua ajuda. E você acha que eu vou me meter em golpe com você? Pô, Danilo, mas você podia indicar alguém, rapaz. Tenho a minha profissão. Tô me dando bem nela. Graças a ela eu consegui esse AP. Simples. Bom. Confortável. Por que que eu vou estar me metendo em golpe se a minha vida tá caminhando bem? Caminhando bem? Você deu sorte, Danilo. Foi sorte, rapaz. Sorte nada. Foi muita batalha. Não fiquei no joque atrás de barbada, não. Pô, mas agora eu tô batalhando, tu sabe. Mas no começo, a gente tem que ser disciplinado e humilde. Não pode colocar a carroça na frente dos bois. Eu quero entrar na tua área. Fica calmo e espera. Você não sabe esperar a cara. Quando eu comecei, também era assim. O que é isso aqui, Danilo? Isso é a secretária eletrônica. Pô. Que luxo, hein, malandragem. Hoje em dia, a gente tem que estar por dentro da informática. Senão, o progresso passa por cima dos otários. Olha, se manda que tá chegando uma graúda aí, eu não posso misturar. Não pode misturar com o negro, é? Sai, por aí não, por aí não. Pela cozinha. Ah, pela cozinha, pô. Pode pegar uma cerveja aí na geladeira. Para de ser amador. Banco profissional. Banco profissional. Se alguma coisa aconteceu, foi fora daqui, hein? Tá. Tá legal. Talvez tenha sido coisa da minha cabeça. Mas eu quero levar mais. O preço aumentou. Tudo bem. Eu posso pagar com o meu corpo? Ah, não é meu estilo. É que eu tô precisando viver uma fantasia de prostituição. Pra completar minha educação. Não pode escolher outro professor? Posso. É que eu gostaria que fosse você. Alguma objeção ao meu corpo? Nenhuma. Só que eu não gosto de misturar negócio com prazer. Você é um cara antiquado e moralista, Danilo. Eu devia ter percebido isso antes. Mas é uma questão de educação. O meu pai era um homem pobre. Mas tinha princípios. Eu ainda ganho você. Vai ser um sucesso esse novo terno. Veja só. Veja só. Que corte sutil. Já sei. Foi o modelo que você rolou inspirado em Fred Astaire. Exatamente. E vou falar em Fred Astaire. É difícil imaginar que eu moro com a minha idade. Ainda tem um corpo tão esguio e com movimentos tão harmoniosos. Imagina. A futilidade e o ósseo favorecem o prolongamento artificial da juventude. E aí. A futilidade e o ósseo favorecem a furão. E aí. O que é? A ligação do Mr. Harold, o senhor pode atender? Ok. Então, como é que vai, amiga? Uma novidade que vai arrepiar até os seus cabelos. Engraçadinha. É só o Rodolfo, hein? Exatamente. Você vai cair das nuvens. Ótimo. Eu não acho ótimo, não. Suor, tudo o que vier de você, meu bem, é lucro. Você é a minha espiã favorita. Você me conta, tá? Tá. Bom dia, Rodolfo. Então, como é que vão os nossos negócios? Tudo bem, Flávio. Senta aí. E o nosso negócio lá em Brasília, como é que tá? Bom, o negócio de Brasília vai sair, é claro que vai sair. Tá vendo uma certa resistência, mas Brasília comigo mesmo. Ô, Rodolfo, tem havido boas aí que você tá querendo desfazer a nossa sociedade. É claro que eu não tô dando ouvido, mas tá como é que é. Tem gente dizendo aí que você tá querendo passar pra trás. Inveja. Pura inveja dessa gente. Esse pessoal não pode ver o sucesso dos outros. Isso é verdade. Tem uma reunião agora pra tratar disso. Ah, o pessoal já chegou? Bom, manda entrar. E eu tenho que ir pra minha sala. Tem gente esperando também. Ah, Rodolfo, qualquer coisa não toque, hein? Aham. Um momento, por favor. Pode falar. E aí, e aí, e aí? O que foi? Eu estava imaginando vocês dois aqui. E pensando de como a humanidade não vale nada. Su, você quer saber de uma coisa? Você tem toda a razão. Mas o que foi que o Rodolfo disse? Foi a seu respeito. E não foi coisa boa, não. Aham? E o que foi? Você me prometeu me levar no motel. Su, se eu prometi, eu vou levar. Hoje? Ok, hoje, hoje. Eu vou sair daqui uma hora. Você me espera naquele lugar? Fechado, meu bem. Mas o que foi que o Rodolfo disse? Eu te conto, no motel. Você vai ter que esperar chegar no motel pra você me contar? O departamento de pesquisa é todo seu. Vai fundo, eu te espero na minha sala. Obrigada, Betinho. De nada, Júlia. De nada, Júlia. De nada, Júlia. Eu já não te falei? Quando você depreda, muda de lugar. Que horror. Imagina a maconha na roda gigante. Alá? Alá? Oi. Eu queria conversar um pouquinho com você. Posso sentar ali? Ah, me sinto bem-vinda. Obrigada. Sabe o que é? Eu tô vindo do Jornal do Brasil. Eu preciso procurar mais informações pra minha pesquisa sobre o Jardim de Alá. Mas eu não encontrei nada de muito interessante. Eu que moro aqui, eu já sei essas coisas todas que saem no jornal, não é? E eu queria saber, assim, mais detalhes. Por exemplo, como é que convivem os ricos e os pobres aqui? Me conta. Ah, Denise. Os pobres da Cruzada e os ricos daqui, da Nascimento Silva pra lá, estão vivendo hoje em dia do mesmo jeito. Tá tudo precisando de grana. Por exemplo, o Danilo. Você conhece o Danilo? Eu peguei nele, quando ele andava aí vendendo chiclete, limão. O Danilo mandou o periquito aqui pros lados da Nascimento Silva pra receber um dia na roda.